Bem amigos, torcedor de Codó, estamos aqui no estádio René Baima, onde estamos participando da festa de reinauguração desse belíssimo estádio. Estádio reformado pelo prefeito, estádio que recebe aí um bom público, quando daqui a pouquinho nós vamos ter um grande jogo entre seleção codoense e o clube de reglatas do Flamengo do Rio de Janeiro. A banda municipal já pronta, o troféu ali para que as equipes possam, a equipe que vencer o jogo é claro, é evidente, é receber esse troféu. Aí todo o corpo dos funcionários do estádio, todo mundo de crachá, flamenguista passando por ali, os repórteres, para você ter uma ideia, um belíssimo gramado que recebeu o estádio René Baima. Traz-se uma grama importada lá do estado de Goiânia, vem do Serra Dourada, olha aí o troféu, o troféu belíssimo, o troféu que daqui a pouco quem vencer vai realmente levar esse troféu. A seleção codoense vem com Brito, Zequinha, Lifó, Zé Filho e Paulo César, Mané com a Benil do Riba, Carrinho, Benjamin dando o técnico, é sorte, Anis Ferreira. O clube de reglatas do Flamengo, também escalado e definido pelo seu técnico Antônio Lopes. O Flamengo vem de Zé Carlos Jorginho, Zé Carlos II, Aldair Ailton, Andrade, Ailton, Bebeto, Marquinhos, Renato e Quita, o treinador, é o competente Antônio Lopes. Portanto, tudo pronto, rolou a bola no estádio René Baima para a grande partida amistosa entre seleção codoense e o time do Flamengo do Rio de Janeiro na grande abertura do estádio René Baima. O estádio super lotado para assistir esse grande jogo entre Flamengo do Rio e seleção codoense. Quase ali. Renato Gaúcho. Ficou até onde estava o Marquinhos. Renato Gaúcho recebeu a frente dele o manequim. É o Marquinhos. A bola sobra para o Renato Gaúcho, está pelo lado direito, que o Ziu, a bola bateu. Gol do Flamengo. Renato Gaúcho. Recebeu pela direita, chutou, goleirão Brito falhou e a bola foi para os fundos das redes. Flamengo 1, seleção codoense de futebol 0. Gol que a torcida estava esperando e a torcida fez a festa. Seleção codoense perde por 1 a 0. O jogo que marca aí a reabertura do estádio municipal René Baima. Olha a bola novamente. É o jogo de reabertura do estádio René Baima. Flamengo 1. Renato. Seleção codoense de futebol 0. Alto Flamengo. Bacana bola no meio. Gol que a torcida é ansiosa. A bola aqui pela direita. O Manéco desarmou, entregou agora Paulo César. Toca aqui para o Danda. Que recebeu. A Roquita fez a falta no Danda. Ibomani lá pelo meio. Lá pela direita. Onde está o lateral Zequinha. Providenciando a barreira. Aldair vem aqui para o cabeceio. Vem tentar a cabeceada. Zagueirão Aldair do time do Flamengo. Tudo pronto. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Se preparando para fazer a cobrança. Lá do lado direito. Juizão. Vai autorizar. Autorizou. Chuverou na boca do gol. Entra de cabeça. Voltou para o meio. A terceira. Gol. Gol. É do Flamengo. Uma jogada sensacional. Cruzamento da falta lá pela direita. A zaga totobiou. E o Flamengo foi lá. E fez o segundo gol. No jogo de reabertura do estádio municipal de Alemanha. Agora. Flamengo 2. Seleção com a doença de futebol 0. E a torcida. A torcida faz a festa. A torcida do Flamengo. A charanga. Faz a festa das arquibancadas do estádio municipal de Alemanha. É o jogo para ficar na história. É o jogo que marca a reabertura do melhor estádio do interior do Maranhão. A relação com a doença não chega. Bom, o Anil toca lá na direita. Lá na esquerda. Recebe agora o capitão Maneco. Toca mais na frente. Tentava ali. O Abenildo é falta. É falta. Marca o juiz. Falta a favor da seleção com a doença de futebol. Falta a seleção com a doença de futebol. Lá pelo setor esquerdo. Recebeu Ribamandir. Se quiser tocar na direita tem Benjamin. Recebeu camisa 2. Zequinha. Toca no meio está Maneco. Perdeu a bola. Vai Renato Gaúcho. Recebeu agora. Livre para marcar. Tirou é gol. Gol. É do Flamengo. Marquinhos. Recebeu, bateu e fez. É o terceiro gol do Flamengo. Agora, Flamengo 3. Seleção com a doença de futebol. Zero. É festa da torcida, da torcida flamenguista no estádio municipal Renan e Banha. Charanga. Ah, vibraram demais os torcedores. O terceiro gol do time do Flamengo. Uma bobeira. Muito grande da zaga. A bola ainda bateu na zaga, no zagueiro. E enganou o goleiro breto. Terceiro gol. Agora, Flamengo 3. Seleção com a doença de futebol. Zero. É o jogo da festa da reinauguração do estádio. Seleção com a doença de futebol. Zero. Flamengo 3. E apita nesse instante final de jogo no estádio Muniz Parnebaima. Flamengo 3. Seleção com a doença de futebol. Zero. Uma festa bonita. Onde o Flamengo mereceu vencer. O Flamengo jogou melhor. Aproveitou as oportunidades. Vendo aí. Agora o jogador do Flamengo. Jogou uma entrevista. As rádios estão fazendo cobertura. Uma partida em que a seleção de Codó. Não conseguiu frular o bloqueio do time do Flamengo. O Flamengo aproveitou as oportunidades. O Flamengo foi e veio em busca do gol. E fez o placar. 3x0 para o Flamengo. Flamengo 3. Seleção com a doença de futebol zero. Festa muito. Tribuna. Cadeira. Enfim. Cabine de rádio. Enfim. Um estádio totalmente reformado. O melhor estádio do interior do Maranhão. Ele também recebeu hoje um grande público. A torcida compareceu para prestigiar. Torcedores de vários municípios aqui da região. Vieram prestigiar o jogo que marcou a reabertura do estádio municipal de Nebaima. E consequentemente com a vitória do Flamengo. Que foi superior à seleção com a doença. Flamengo do Rio 3. Seleção com a doença de futebol zero. Parou.